Agora eu vou fazer uma pergunta Eu disse que o Sandro roube de mim essa pergunta Vou fazer essa pergunta aqui O Sandro eu sei que ele gosta também desse tipo de pergunta Eu sou um leigo no boxe, aprecio Mas não como eu entendo um pouquinho mais Talvez de MMA, de Vale Tudo que eu assisto mais Mas assim, de todos os tempos Conheço os boxeadores antigos todos Joey Lewis, Jack Johnson Eu conheço Eu fiz muitos documentários sobre esses boxeadores Na época que eu fazia a prova no Canal Rua Então conheço bem essa história deles Mas cara, assim Para quem é leigo no esporte Para quem não é tecnicamente muito apurado Cara, eu não conheço nenhum boxeador que se equiparou Mike Tyson E eu também percebo Que a técnica dele não era tão apurada Era mais apegada O que você fala do boxe do Mike Tyson, cara? Então, o Tyson, na verdade Na minha opinião Foi um dos melhores É um dos melhores boxeadores O Tyson, o que ele fez pelo boxe Foi uma coisa incrível, né? A técnica, na minha opinião, também não é uma das melhores Para mim, não é um cara que tinha uma grande técnica Para mim, o Evandro Holyfield era dez vezes mais completo que o Tyson Mas o Tyson era um cara que pegava muito Um cara polêmico, né? Um cara que todo mundo queria ver a luz do Tyson Porque dava arrepio O cara chegava ali estéril no rio Um cara que chegava para desmontar o adversário Então o Tyson, ele criou esse mind dele Ele criou esse mind de um homem bravo, né? E isso, para ele, foi muito bom E cresceu bastante o boxe Agora, sobre de técnica Que o Tyson era um cara que tinha muita técnica Não, não Ele não tinha muita técnica Mas ele tinha a mão muito pesada E ele sabia disso Ele entrava no adversário Não queria saber quem estava na frente dele Ele conseguiu botar a mão dele E tem como você treinar isso, cara? Eu sei que, né? O lutador, ele faz exercícios De musculação, para melhorar a pegada Mas isso eu acho que já nasce com o cara, né? Essa pegada forte Isso já nasce Eu acho que isso já nasce com cada pessoa Eu acho que o boxe hoje é muito evoluído Muito evoluído, né? Você olha o boxe passado e olha o boxe de hoje Involuído bastante E nada vem igual o Tyson É difícil encontrar um homem que pega Que não é mais Tyson Então eu acredito muito que isso Já vem de nascença É uma coisa de Que vem de berço Né? É... Porque Todos nós Boxeadores aqui fora Aqui Trabalha para pegar duro É... Com a mão mais forte Na luta Né? Mas aí A técnica Entrou Entrou Então a gente acaba usando muita técnica E pouca força Entendeu? O Tyson era muita força E pouca técnica Bom, bom Agora Como é que é medido a potência Do... Da pegada do lutador de boxe? Existe algum... Um sistema para medir Potência De soco e tal? Não Não existe É assim Aquilo que Muitas pessoas Batem naquele Aquela bolinha lá Onde mede a força Mas ali É totalmente diferente Porque Quando você está em uma luta O adversário se movimenta O adversário roda você Então você nunca vai conseguir Encaixar um golpe Perfeitamente Com toda a força Entendeu? Então o local te vem Com consequência Você toca Talvez você nem bateu muito forte E o cara caiu Entendeu? Eu acho que tudo tem um detalhe Um detalhe E o ponto certo Para o adversário cair Então não adianta você Ah Eu bato aqui Eu consigo bater mil quilos Não Isso é História É um É um saco de pancada parado Não tem nada a ver Eu acho que O cara que pega mesmo Ele O pessoal vai estar andando O pessoal vai estar rodando ele E quando ele pegar Ele vai Ele vai fazer a grande diferença Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigir vários documentários Sobre esse tema Estou aqui para convidar vocês Para participar do meu curso Da história do Jiu Jitsu E MMA Você que é fã de artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos filosóficos De transformação Que a arte marcial pode trazer Esse curso é ideal para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.